Tava indo pra onde? Eu? Pra minha casa Tava correndo por causa da polícia que tava atrás? Não, eu não vi polícia Não vi não, não era não não Se perdeu com o carro? Aconteceu um acidente, né? Tava levando o cigarro pra onde? Pra casa, pra me fumar Era do meu consumo Pera aí, tudo aquilo que tá dentro do carro pro teu consumo? É, pro resto da vida, né? Certo O resto da vida? Já compra uma vez só, né? Pra não tá indo a ver Pra consumir Pra acabar aí É, 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 é pro consumo Tá vendo? É muito cigarro, hein? Você não pita, não? Não Que bom, mas eu pito Eu pito muito Pra quanto vai dar mais ou menos? Mas vai que corre